Vai, 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 vai de carimbó Vai, 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 vai de carimbó Entrou um bicho pela perna da comadre Veio o filho do compadre, veio ver o que se deu Pegaram a roupa da comadre, sacudiram Nem por isso descobriram onde o bicho se meteu Vai, 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 vai de carimbó Vai, 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 vai de carimbó Vaca de ponta, espingarda, baioneta Nunca vi coro tão duro como de botina preta Vaca de ponta, espingarda, baioneta Nunca vi coro tão duro como de botina preta Vai, 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 vai de carimbó Vai, 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 vai de carimbó Entrou um bicho pela perna da comadre Veio o filho do compadre, veio ver o que se deu Pegaram a roupa da comadre, sacudiram Nem por isso descobriram onde o bicho se meteu Vai, 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 vai de carimbó Vai, 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 vai de carimbó Vaca de ponta, espingarda, baioneta Nunca vi coro tão duro como de botina preta Vai, 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 vai de carimbó Vai, 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 vai de carimbão Vaca de ponta, espingarda, baioneta, nunca de couro tão duro como de botina preta Vaca de ponta, espingarda, baioneta, nunca de couro tão duro como de botina preta Vai, 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 vai de carimbão Vai, 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 vai de carimbão Vai, 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 vai de carimbão Obrigado.